Publicada hoje, medida provisória que libera subsídios a produtores de cana-de-açúcar do Nordeste que sofrem com a seca. A medida também beneficia usinas produtoras de etanol. No Recife, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou com produtores de cana-de-açúcar. Quem acompanhou foi a repórter Priscila Machado. No encontro entre a presidenta Dilma e os produtores de cana-de-açúcar, foi detalhada a medida provisória publicada hoje no Diário Oficial da União, que prevê o pagamento de subsídio no valor de R$ 12,00 por tonelada de cana-de-açúcar produzida no Nordeste. A medida foi anunciada pelo Ministério da Fazenda no último dia 16 e visa ajudar os produtores a recompor as plantações de cana, que foram afetadas com perdas de até 30% em função da seca que atinge o Nordeste. 17 mil produtores devem ser beneficiados com essa medida. Ainda que no evento, a presidenta Dilma afirmou que é preciso assegurar medidas estruturantes de segurança produtiva que possam garantir que a seca não seja uma ameaça constante ao Nordeste. De Recife, Priscila Machado para o NBR Notícias.